O programa a seguir é livre para todos os públicos Pra quem é pop, tem estilo Programa Pop Estilo com Anderson John Pra quem é pop, tem estilo O programa Pop Estilo está começando agora nesse sabadão Mais uma vez, a banda mexe aqui no nosso estúdio Nova formação, hein? Então vão acompanhando aí as novidades do programa Pop Estilo Que são muitas Esse ano ainda, esse ano ainda E falta pouco tempo pra acabar Mas temos assim, de novidade pra você E a nossa viagem pro Rio de Janeiro O pessoal quer saber se tá realmente confirmada Tá confirmada Nós estamos indo aí, dia 20 de novembro Estamos indo pro Rio Vão aí conhecer essas bandas que tem por aí Que a gente ainda não puderam vir no Pop Estilo Nós vamos atrás de vocês aí no Rio, tá vendo? O Pop Estilo tá ficando bonzinho É a produção aí do Vinícius e do Lúcio Prontando mais essa Estamos aqui também Quero que vocês entrem no nosso portal Pop Estilo.com.br Estamos fazendo a diferença Tá bombando, hein? E aí, banda mexe, muito boa tarde Boa tarde Sabadão Isso aí Eu fiz uma brincadeira com eles aqui do slogan Mas é daqui a pouco É daqui a pouco E aí, quais as novidades Nova formação Eu só vou pedir a senhora de responder O microfone passando Se não, não vai dar o áudio Tudo bem E aí, Gustavo Como que tá sendo pra você Nova formação Ter saído do vocal? Então A gente resolveu mudar o som da banda Eu comecei a compor umas músicas diferentes Aí eu vi que, tipo Não ia casar com o meu vocal Aí eu falei Aí o Mauro me mandou um vídeo Que já tinham me mostrado Do Vitor cantando no YouTube Eu falei Nossa, mano Vou conversar com esse moleque Ele já tinha Eu já conhecia ele Por amigos em comum Assim Eu falei Nossa, vou convidar ele Pra ver se ele topa Aí eu liguei pra ele E foi isso Eles me acharam Tocou o telefone Então vamos lá Vamos encenar Imaginem como tudo aconteceu Na verdade eu tava indo pra São Paulo Quando ele me ligou Você pediu pro seu pai fazer o retorno, né? Não Volta 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 que eu tenho Um contrato pra fechar agora Foi, tipo Acho que de começo sim Eu fiquei em dúvida Se eu ia entrar na banda ou não Porque ia deixar muita coisa Em mãos aí, né? Aí foi isso Ele me ligou Até saber qual era o nome da banda Quando ele falou É mestre Você falou Não, eu já conhecia eles Eu conhecia eles já Eu conheci Eu era amigo deles já E aí eu ouvia o som da banda Antigamente Ia em shows às vezes E aí foi isso Eles me viram no YouTube, né? Que eu tinha uns vídeos Cantando de Anos Brothers E é isso aí Deu no que deu Eu falo YouTube Internet é o que há, né? Tá até divulgando Os trabalhos musicais agora E os demais aí? Curtiram a nova formação A entrada de novo? Fala do Uriel Então, na verdade Depois que eu entrei O Uriel entrou também Eu conheci ele no Irkut Também Ah, foi tudo bem Tá na internet Depois entrou o Gudino Na bateria Formação nova É isso aí Total Som novo também É isso aí Então agora Primeira moeda Nós vamos conferir Essa nova formação É esse som Da banda Mesh Pra vocês No pop estilo Hoje Bora Esse som chama Sinta essa noite A cidade para Quando você vem Chega junto Sem aborrecer ninguém Me dá um beijo Deixa eu te dizer Por quê Você me faz tão bem Você me faz tão bem Sempre tentei dizer Mas nunca consegui Chegava bem na hora E você nem aí Sempre Me dá a sua mão E deixa eu te dizer Que quando eu vi você Esquece se um dia Eu te magoei Que o tempo é curto Pra dizer A luz acesa Sei que você está aí Chegou em casa rindo Com vários caras Sempre te tratando bem Só pra ficar curtindo Sai de madrugada Pra voltar às seis Depois se arrepender De tudo que você não fez Não fez Me dá a sua mão E deixa eu te dizer Que quando eu vi você Esquece se um dia Eu te magoei Que o tempo é curto Pra dizer Pra dizer Você me disse que não ia dar certo Que o futuro pra nós dois era incerto Eu falei Eu falei Coisas que não sei Porque eu te dei Motivos pra me entender Palavras que eu não encontrei Me dá a sua mão E deixa eu te dizer Que quando eu vi você Esquece se um dia Eu te magoei Que o tempo é curto Pra dizer Que a sua mão E deixa eu te dizer Que quando eu vi você Esquece se um dia Eu te magoei Que o tempo é curto Pra dizer Pra dizer Isso aí Graças de mágoa, né? Porque aqui é um monte de menina Aqui falando com vocês Tempo de namoro A Lari mexe, mexe com a emoção Tem mais aqui Nicole Uriel Casa comigo Olha, tem aí Estou falando Pra quem? Por que vocês estão preocupados com isso? Gi Ribeiro Mau Casa comigo Ó, tá bem Irmão do Mau Guitarrista Ei, diz que eu amo O Mau Tatiana Tomazinho Ó, o Mau Tá bem na fita aí Tosate É isso aí? Tem mais aqui Tem um monte de mensagem Vamos mandando mensagem aí Que a gente vai lendo aos poucos pra vocês Esse novo momento Então, tá Tá bem, hein? Ah, tá indo, né? Gostei ainda da nova formação Acho que ficou Ficou legal Parabéns Agora é só Ir pro abraço, né? Sucesso garantido É isso aí Estão falando aqui Que já Já é sucesso E o Pop Tico Tá confirmando isso hoje pra você Vamos de música aí Mais música Vamos cantar o novo vocalista Qual que a gente vai tocar agora? Apenas uma vez Apenas uma vez Senti um som vindo do mar E nessa hora eu avistei Uma visão doce de olhar E nos seus olhos me encontrei Saiu da água pra eu pirar E eu não soube o que dizer E você riu de mim Ao ver que eu cegava sem temer Mesmo que não role hoje Eu sei que um dia eu vou te ter Se eu não sou o que esperou Quero entender O que você espera encontrar em alguém Confiante em mim Você que iludiu Mas tá na cara Que isso é charme Vem pra mim Senti a brisa nos tocar E assim pude perceber Seu corpo todo arrepiar E logo então aproveitei Cheguei na manhã E eu te abraçar E você aos poucos cedeu No piscar de olhos Você foi mim Eu fui seu Mesmo que acabe hoje Eu sei que outro dia Eu vou te ter Se eu não sou O que esperou Quero entender O que você espera encontrar em alguém Se eu não sou o que esperou Estou confiante em mim Você que iludiu Mas tá na cara Que isso é charme Vem pra mim Ser feliz pra mim É te abraçar E sentir seu corpo E mesmo assim Se eu não te agradar Desistir sem te aquecer Eu não sou o que esperou Quero entender Quero entender Quero entender O que você espera encontrar em alguém Se eu estou Tão confiante em mim Você que iludiu Mas tá na cara Que isso é charme Vem pra mim Se eu te disser como estou Sou mais do que o meu sonho Você jamais pensaria Em pensar mais uma vez Se soubesse em quem sou Saberia que eu sou o amor Você sabe aquele que só se encontra uma vez Valeu Isso aí Quero já começar aqui Mandando um abraço aí pra Natasha Que vai tá agora Nosso Radar Pop Então vai tá aí O novo clipe da banda Natasha E aí galera Beleza Aqui é a Natasha Eu tô aqui pra convidar todo mundo Pro lançamento do nosso clipe em baulo Que vai tá rolando aqui No Radar Pop Eu espero que vocês gostem É isso aí Valeu Só de ouvir sua voz Meu corpo já embala Em uma direção Que ninguém sabe Se eu toco em suas mãos Ninguém mais fala E eu perco todos os detalhes Em seus abraços Eu me refaço E me empalho inteiramente por nós Por um segundo O fim do mundo Não dá tão perto E eu não deixo Pra depois As coisas Que eu quero viver Eu vivo tudo Pra não me arrepender Mesmo que seja só Por um segundo Eu quero viajar E seus beijos Quero gostar Seus desejos Quero gostar De você Seja só Por dois segundos Quero gostar Com você Quero gostar De você Se eu penso em você O mundo inteiro para E eu tento viver Cada instante Se eu penso em nós dois A vida fala O quanto isso é importante Em seus abraços Eu me refaço E me empalho inteiramente Por nós Por um segundo Esqueço tudo E vivo porque não deixo Pra depois As coisas Que eu quero viver Eu vivo tudo Pra não me arrepender Mesmo que seja só Por um segundo Eu quero viajar E seus beijos Vou buscar Seus desejos Mesmo que seja só Por dois segundos Quero gostar Com você Quero gostar De você De mais ninguém Eu sou as vozinhas Que choram Por aí Vivendo Sozinhas Por medo De cair Medo que seja só Por um segundo Eu quero viajar Em seus beijos Conquistar Conquistar Seus desejos Mesmo que seja só Por dois segundos Por dois segundos Quero gostar Com você Quero gostar De você De mais ninguém De mais ninguém De mais ninguém Olha que coisa é essa, hein? Jéssica, Jéssica Você está comprometendo o rapaz, Jéssica Ele já tem namorado O Gu, conta pra gente O que é isso, então? Quantas Jéssicas tem aí Na sua vida hoje? Conta aí, Gu, pra galera Prefiro não falar Tá vendo? Pra Jéssica atual Ele prefere não falar Que tem mais uma Olha isso Olha, tá louco É isso Ela é minha fã Vai namorar com a artista? Vai namorar com a artista? Eu tenho o maior carinho por ela Dá o maior força Vai nos shows O Gu, tá bom, tá bom Obrigado, viu, Jéssica Jéssica, entra aí no Twitter Do Pop Estilo Que você vai ver O que está acontecendo Os comentários Que está acontecendo Da outra Jéssica Ela diz aqui Ela já chega no programa Dizendo aqui mensagens Gu, eu te amo Casa comigo É verdade Eu não estou mentindo não Vou mandar pra você depois Mas é isso aí Hoje, pra encontrar vocês na web Como que a gente faz Onde vocês estão? MySpace Passa tudo aí pra galera Então, o MySpace Ina Sua, Inamara Todd, G, Maisu Caio Vanessa Jéssica Ela diz aqui de novo Quero saber O chocolate preferido Quero saber qual o seu chocolate preferido Ei, Gustavo Fala aí É isso aí E aí ela já responde aqui Falando que te deu um ferreiro rochê Segura a Jéssica atual Porque é a filial E está abrindo filial Está abrindo filial Pega ali, Fernando Um close ali Dos nossos convidados Dos pais É isso? É pai de quem ali? Pai do Gu Pai do Gu A Carolina Cabrino Dá um sorriso Se é verdade Close na mãe dele A mãe sempre fala a verdade Vai lá E aí? Tem mais uma Jéssica? Quantas Jéssicas ligam na tua casa? Ah, essa me fez É isso aí Nós estamos agora no Fechando o nosso programa de hoje Queria agradecer Vocês vão tocar a música Pra finalizar o programa? Aguarda Sim É isso aí Pra quem é pop Tem estilo Programa pop estilo Sábado que vem aqui pra vocês Agora a gente vai de banda Depois eles vão falar Que eu Ah, tá, tá, tá Eu entendi tudo agora Temos aí Mais um vídeo É, o vídeo dá não Peraí Me faz aqui Dá licença Fernando Vem aqui, Lúcio Você me faz pagar um mico Vem aqui O que vai acontecer agora? Porque não tá Eu vou mostrar por um Esse é o outro O vídeo que é isso Eu não tenho aqui Passa aí, Omar Ah, tá Eu vou mandar Isso aí O que que é isso? O que é isso aí? É, o que é isso? Eu vou mandar É isso que é fã, né? Vocês já estão começando cedo, né? Já estão vendendo CD para essa... Eles não entendem muito de música, né? Então, vocês consomem o que aparece, né? Isso que é o legal do programa também. E o Lúcio está de parabéns por colocar esse vídeo. A gente entendeu tudo o que ela falou, viu, Lúcio? Entendeu aí dois minutos do nosso programa. Estou brincando, gente. Quero agradecer aí a menininha. Como que ela chama? Isa. Isa? Isa. Essas Isa estão dominando, né? Um beijo, Isa, para você também. Então, vamos de música. Agenda de vocês de shows. Está tudo no nosso MySpace mesmo, todas as datas. Hoje. Hoje tem um show, Casarão Mix. Acho que em torno das sete horas a gente vai estar tocando lá com o Quartner, né? Um abraço para o Quartner também. Então, vamos de música. Comece aqui no Pop Stil. Essa aqui se chama O Que Passou, Passou. Agora eu sei você falou, então me diz. O que é sempre tentou, não deu valor. Agora quer me ver, mas vou mudar meu jeito de pensar. Agora sinto que eu deixo você de lado, não fico tentando te agradar. Vou, vou, me dar, me devo, me dar, me devo, me dar. Para que um dia eu possa me lembrar. Vou, vou, dizer que o que eu sou, passou. Para com isso e vem, vem, sem tirar a pressão. Mas era pura sedução. Você me quer. Hoje eu te entrego a minha mão. Não desperdi o sinal. Não há chance de me ter. Você sabe que você sabe mais. Não há mais de conquistar. Não se abra lá. O que é de mim é só me falar. Fum, fum, me dar, de tudo aproveitar. Para que um dia eu possa me lembrar. Fum, fum, dizer que o que passou, passou. Para com isso e vem, sem tirar a pressão. Se acabou a noite passada E você ainda quer tentar Se acabou Tentar de tudo aproveitar Pra que um dia eu possa me lembrar Vou dizer que o que passou, passou Para com isso e vem E sentir a pressão Vou dizer pra você Que pra mim tanto faz Eu vou mostrar pra você Que não sou incapaz Vou dizer pra você Que pra mim tanto faz Eu vou mostrar pra você Que não sou incapaz O que você ouviu aqui Não quis dizer Se acabou É isso aí Falou até sábado que vem aqui no Pop Estilo É o Twitter Eu nem vou falar que caiu aqui É isso aí, Pop Estilo Próximo sábado pra você Pra quem é pop, tem estilo Programa Pop Estilo Com Anderson John 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 A CIDADE NO BRASIL